Saber como fazer. Esse saber como fazer, gente, é importantíssimo. Porque o que acontece? Às vezes a gente pega uma pessoa com a maior das intenções positivas. Só que a pessoa não sabe como fazer o processo. E aí o que acontece? Ela desperdicia energia e não tem o resultado. E aí a pessoa às vezes desanima, a pessoa muitas vezes não consegue avançar. Então, por isso a importância de a gente ter esse cuidado, de saber avançar e como avançar. Isso é uma coisa que faz... Sabe, senão a pessoa está gastando energia correndo na direção errada. Chega uma hora que ela cansa. Bate com vocês, ressoa com o seu coração que eu estou falando. Agora, quando você sabe como caminhar, quando você sabe o que fazer... Nossa, imagina. Você pega uma profissão. Qualquer profissão que você pense agora. Um médico, por exemplo. Eu tenho alunos que são médicos. Imagina, gente. Um médico trabalha na linha de frente de um hospital, como o Hospital das Clínicas, em São Paulo. Pratica xamanismo dentro do hospital. Porque ele estuda o processo há anos comigo. Ele tem técnicas para trabalhar. Como a Noeli falou, ele trabalha uma cocriação de um processo. Porque ele sabe o que mentalizar. Ele sabe o que jogar de energia, vibrar naquele processo. Então, agora vamos falar do médico como formação. Sabe, a pessoa pode ter a melhor intenção do mundo. Falar, nossa, eu nasci para ser médico. Eu quero ser médico. Não adianta ela pegar um bisturi e querer fazer uma cirurgia. Ela precisa entender e fazer uma formação. Na verdade. E depois fazer uma residência ainda há muitos anos. Para ela pegar o quê? Know-how. Para ela pegar conhecimento. Pegar prática para depois ela ir para uma sala de cirurgia e atender uma pessoa. Então, assim, um advogado, a mesma coisa. Uma professora, a mesma coisa. Todas as profissões precisam do quê? Do conhecimento. Não é só a boa intenção. Então, eu vejo muita gente querendo fazer, mas faltando o quê lá dentro? O conteúdo, sabe? O principal ingrediente que muda a história.